Achou que o Toma Lá da Cá tinha acabado? Achou errado, otário. Bom, é o seguinte, acho que é uma das únicas vientas que eu falo achou errado, otário, que eu acredito que ninguém foi enganado, porque eu tenho as fortes convicções de que o eleitor do Bozo nunca acreditou realmente que o Toma Lá da Cá iria acabar, que o Bolsonaro iria ser um governante honesto, porque nas eleições, eu lembro que a gente já tinha denunciado o caso da Val, já tinha denunciado o esquema de laranjais que o Bolsonaro sempre teve, ele sempre, a família dele, ele emparelhou o Estado com a família dele, por que ele não iria fazer isso com os amigos também, né? Então, dito isso, esse é o único, acho que achou errado, otário, que ninguém foi feito de otário realmente, beleza? Para caso alguém aí exista realmente que tenha alguém que foi enganado, eu vou explicar o porquê você foi feito de otário, beleza? Vamos lá, o Bolsonaro falou que ia acabar com a velha política, que esse negócio de Toma Lá da Cá não iria ter mais, e blá blá blá, bibibi, bababó, e logo ele começa presenteando com o ministério todo mundo que ajudou ele, né? Não, não vou colocar entre aspas não, ele presenteou os militares, ele deu ministérios para os militares. A galera da bancada da bala, a bancada da bala é meio que olavista, então eu vou colocar os dois juntos, tá? Bancada da bala e olavistas, eles deram também, né? O ministério das relações internacionais, colocou o Moro, colocou essa galera aí. E a bancada evangélica colocou a Damares, e agora ele vem acenando com um ministério, como é que é? Apontando que ele vai indicar um ministro do Supremo evangélico. Sem contar a nova lei antidrogas que beneficiem muito os evangélicos. Se você não sabe do que está acontecendo, uma nova lei anticrime foi feita, né? Foi, como eu posso dizer, homologada, não sei como é que fala isso. Beleza. O Senado criou uma nova lei de combate às drogas, em que existe a internação compulsória. Ou seja, pessoas vão ser internadas para tratamento de drogas sem as suas vontades. Aí você fala, mas já é assim. Sim, já é assim, mas só a família pode fazer isso. Agora, qualquer agente público com um reconhecimento, com um aval de um médico pode fazer isso. Então, o que significa? Sabe aquele prefeito que está muito incomodado com aqueles moradores de rua que tem nas cidades? Então, eles vão colocar todos eles como drogados e vai mandar para uma clínica de tratamento. E quem vai pagar isso somos nós. Porém, você fala assim, não, mas é legal, pelo menos os caras vão ser assistidos, vão ser tratados. Bom, não é bem assim, né? Essas instituições de tratamento, existem graves denúncias de tortura, maltrato, apesar que tortura e maltrato é a mesma coisa, mas está valendo. A escravidão, serviços escravos, que você faz serviço sem receber, então é a escravidão. E, pasmem, quem são os maiores donos dessas clínicas de tratamento? Pastores evangélicos. Olha que maravilha. Fechou o combo de tomar lá da cá. E mais uma agora, só para fechar essa semana. O nosso querido, não tão querido assim, Frota, o ex-ator gay, aquele representante da família tradicional brasileira. Jogou merda no ventilador espalhando mais um esquema de tomar lá da cá do Bozo. Beleza. Aí eu fico vendo assim, cara, é surreal, porque eles se intitulam cidadão de bem, mas é o cidadão de bem que mata a esposa, que estupra pessoas aleatórias, que estupra pacientes, que agride as namoradas, que agride as amantes e tenta matar o bebê dentro da barriga da amante. É surreal, mano, esses cidadãos de bem aí, essa nova política, mano, vocês estão de tiração com a nossa cara. Bom, valeu, galera. Até a próxima aí. Se Deus quiser, estaremos de volta. Espero que vocês tenham gostado do meu cenário novo. Eu fiz uma enquete para saber se vocês preferem vídeos assim, vídeos de bike ou os dois, tá? Então, por favor, respondam a enquete ou então deixem aqui nos comentários também. Valeu, até a próxima aí. Hashtag peidei e saí.